Claro, como ele tá a fim de jogo hoje. Ela explodiu. Não dá pra perder essa chance. Tentou arriscar. Acertou o zagueiro. Que belo bloqueio da defesa de novo. Tá jogando muito ali atrás. E vai... Tá contra-ataque. Felipe Coutinho errou. Errou o passe. A chance é boa. E é mais um gol. Nenhum sinal de piedade até.